Música Eu vou cheirando meu amor, gosto muito dela, eu lhe quero bem Rosinha cheirando, cheira muito bem, eu amando a rosa, outro amor não me convém Meu bem cheirando a bulgari, não adianta a outra flor, se eu não cheirar o bulgari Lá, 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 eu vou cheirando meu amor, meu bem cheirando a bulgari Lá, 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 não adianta a outra flor, lá, 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 se eu não cheirar o bulgari Lá, 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 eu vou cheirando meu amor, olho pra janela, vejo rosa bela, que linda menina, meu amor morela Tem muitas garotas assim de me querer, eu só quero rosa, meu carinho é pra você Eu só quero rosa, meu carinho é pra você Meu bem cheirando a bulgari, não adianta a outra flor, lá, 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 se eu não cheirar o bulgari Lá, 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 eu vou cheirando meu amor Meu bem cheirando a bulgari, lá, 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 não adianta a outra flor, lá, 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 se eu não cheirar o bulgari Lá, 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 eu vou cheirando meu amor, olho pra janela, vejo rosa bela, que linda menina, meu amor morela Tem muitas garotas assim de me querer, eu só quero rosa, meu carinho é pra você Eu só quero rosa, meu carinho é pra você Isso aqui é shot de marro É Ué, ué Eu só quero rosa, meu carinho é pra você Eu só quero rosa, meu carinho é pra você Eu só quero rosa, meu carinho é pra você Eu só quero rosa, meu carinho é pra você Eu só quero rosa, meu carinho é pra você Eu só quero rosa, meu carinho é pra você Eu só quero rosa, meu carinho é pra você Eu só quero rosa, meu carinho é pra você Eu só quero rosa, meu carinho é pra você Eu só quero rosa, meu carinho é pra você Eu só quero rosa, meu carinho é pra você